Olá, idosos! Tudo bem com você? Eu tô passando aqui rapidinho, somente para dizer pra você. Muito obrigado, você que me acompanhou durante a semana, tivemos várias liminares cancelando o RMC. Eu tô falando agora pra você ter um excelente domingo, pra sua família, confiar, pessoal, sempre em Deus, que as coisas vão mudar. Estamos aí na luta do RMC e dos consignados, pessoal. Confia no nosso, confia no meu trabalho, no trabalho do doutor Rafael. A gente junta, pessoal. Vamos fazer os dias dos idosos ficarem ainda melhores. Já fizemos tanto até agora, tanto, pessoal. Tarifas, RMC, venda casada, seguro, prestamista. Agora chegamos no foco, nos consignados. E eu tô contando com cada um de vocês. Curta este domingo com a sua família, compartilha esse vídeo e que Deus esteja, pessoal, dentro dos lares de cada um de vocês. Hoje, durante o dia, tem mais vídeos e às 20 horas estaremos ao vivo. Eu e você, juntos, lutando de mãos dadas, junto de você. Fica com Deus. Fica com Deus. Vamos lá.